Oi, meu nome é Tereza, estou participando da Campus Park na área de Campus Blog. O evento como um fundo me agradou bastante, em vários sentidos. Eu acho que é uma iniciativa super útil, porque nos liga, mesmo nós que temos uma simpatia ou uma lida com a tecnologia, não dá para ter ideia de todas essas outras áreas, como o modem, simulação, games, não tinha aproximação com esses universos e por ter esse contato, assim como os outros também. Para mim, especificamente, e afinal, resolvi fazer o meu blog, o tvenas.orgpress.com, o convívio com blogueiros, assim, já tarimbados, já com a Casa dos Mil e Treleli Assessos foi incrível. E também o pessoal que está iniciando, ainda fazer as oficinas, as conferências, quer dizer, eu acredito que o saldo foi super positivo nessa primeira edição brasileira, estarei na próxima com certeza. E o mais incrível é que o clima de alegria, de troca e de brincadeira com as pessoas, mas, nossa, festa é fantasia, sem álcool, sem cigarro, incrível, né, quer dizer, é dito, é tido como, como o tecno... A pessoa envolvida com a tecnologia geralmente é tida como um bobão ou como uma pessoa, assim, meio... E não é verdade, são pessoas super antenadas, mas aquelas estão no outro universo, esses mais mentais, digamos, os que criam os que ela agora. Agora, tem esse pessoal do conteúdo, que é onde eu fiquei, que definitivamente, esse advento dos blogs e essa liberdade de a gente falar, poder falar, sem o que a gente quiser, para o público o que a gente quiser, isso abre um novo, 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 novo mundo, digamos assim, da comunicação e da troca. A dita web 2.4.0, realmente, ela é a interatividade. Então, por exemplo, o jornalismo, ou mesmo que não seja jornalista, uma mãe pode ter um blog e se comunicar com um pequeno grupo de mães e até conseguir coisas, quer dizer, que não precisa ser jornalista, não precisa ser técnico, pelo menos que você... Essa acessibilidade é incrível. Outra coisa importante foi o software livre. Eu não conhecia muito o software livre. E houve toda uma movimentação, o software livre está evoluindo bastante. E para nós, que somos ainda um país, lá atrás, apesar da quantidade enorme de internautas, a ferramenta do software livre, o poder do software livre, o fato de ele estar funcionando melhor agora, nos abre N outras portas. Acaba essa história de ter que piratear para poder fazer as coisas. Então, enfim, vejo com bons olhos, vejo com animação o devenir do que está vindo aí. E estou contente de participar, apesar de ter tido problemas, mas que não tem. Eu acho que o saldo foi hipercognitivo. Estarei na próxima, com certeza. E é isso. Obrigada.